Episódio 9, Projeto 366, no começo vai ser fácil né, Projeto 366, episódio 9, dia 9, dia 9 de janeiro, agora são 6 da tarde, tá, e a gente vai dar um rolezinho, a gente vai na Bannies agora, Bannies pra quem já tá acostumado a ver outros vídeos do meu canal, é tipo um 6C, é tipo um Telenorte, onde vende material de construção, onde vende vários itens, tá, aí, normalmente a gente vai lá algumas vezes por mês, pra comprar algum item pra casa, pro trabalho, pro caminhão, lá vende bastante coisa, a gente vai comprar cabos lá pra gente colocar, porque tá vendo ali, tão vendo o cage ali ó, não é o nosso, mas é semelhante ao nosso, o nosso tá lotado, e como a casa lá é um pouco menor, nossa casa é um pouco menor, eu preciso, a gente precisa colocar algumas malas na parte de baixo, tá, na parte de baixo do cage, e pra não deixar solto e ser roubado, a gente vai precisar né, colocar algum cadeado, alguma coisa ali, porque infelizmente, tá, aqui temos pessoas que roubam também, tá, como eu falei em outro vídeo, normalmente a gente recebe no, não é um grupo, é um aplicativo aqui do condomínio, aqui dos prédios, que fala pra você tomar cuidado, porque infelizmente, uma, duas, duas vezes por semana, tem algo acontecendo aqui, quanto a pessoas roubando os itens, então, pra não facilitar, tá, se a pessoa quiser, a pessoa leva né, não tem muito o que fazer né, mas pra dificultar esse trabalho aí, né, desse empreendedor, desse segmento aí do roubo, a gente precisa dar uma dificultada e colocar cadeado, colocar alguma proteção pra que não leve nossas coisas, então vamos lá na Bunnings, e na volta, a gente vai parar também no ULIS, comprar alguns itens aí, pra Luana fazer um rango pra nós aí no final de semana, e é isso, tomara que dê certo aí, esse, né, acabei de colocar aqui ó, esse suporte, tem um suporte ali que eu uso pra, pro GPS, mas hoje, hoje o GPS tá aqui nesse tablet, tá, e esse celular tá no modo avião, e a gente, vou tentar fazer um vídeo aqui de um jeito diferente, é, enfim, mostrar um pouco da, da região, tá, e da, do, do, do caminho, serão, 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 11, serão 11 minutos até lá, tá, e eu vou ficando com vocês aí, falando da região, falando da, da vida na Austrália, enfim, deixa eu colocar aqui, opa, tá com, não consegui colocar no celular, e nem no, e nem na capinha, mas tem uma, uma, chapinha de ferro aqui, entre a capinha, e entre o celular, então vamos lá, é um vídeo novo, espero, duas coisas, quanto a esse celular agora, gravando, que não caia, uma das minhas preocupações é que não caia, né, quebrar não vai, não tá no chão, e não tá no piso, não vai, não vai ter nenhum impacto, e esquentar, né, espero que não esquente, tá, tá, é, temos por volta de 30, 30, 35 minutos, de gravação, de tempo de gravação, vai ser um vídeo mais longo, vou tentar fazer ele mais longo, é, porque tá com bastante coisa na memória, celular 256 gigas, que era o, né, o celular de entrada, gostaria de ter pego de 1 tera, porém, muito caro, então, vamos com esse mesmo, então, infelizmente, eu não tenho essa possibilidade de ficar gravando muito tempo, mas vamos lá, vamos lá, pessoal, Luana trabalhando, mais uma vez, home office, né, como vocês acompanham aí, tá, e, né, a vida nossa, hoje ninguém me ligou, ó, o controle dele, hoje ninguém me ligou, do trabalho, fiquei de ligar pro chefe, não liguei, é, vamos arrumar esse carro aqui, na quinta-feira, né, devo ter falado em outro vídeo, mas só reforçando, né, o, o vidro dianteiro quebrou, liguei lá pro, pro seguro, ontem, a Luana já tinha dado o bizu, falado, ó, o meu quebrou da última vez, e, eu liguei pro seguro, eu, eu arrumei por conta, né, ela pagou por volta de 400 dólares, pra arrumar, eu acho que é pra cá, enfim, ela pagou 400 dólares, e ela falou, ó, depois eu liguei no seguro, e vi que dava pra, o seguro cobria uma troca, aí eu liguei lá, e realmente, gastou dinheiro à toa, claro, aqui, né, já que, ai caraca, já que entrei nesse assunto de seguro, tá, eu já tive uma moto, e esse é meu primeiro e único carro até hoje, e, tanto a moto quanto o carro, segurados, tá, pra evitar qualquer tipo de problema, porque, uma, aqui o pessoal não dirige tão bem, então, é, pra evitar qualquer tipo de estresse, né, no dia a dia, pessoal, é bem ruim do trânsito, de direção, até porque tem gente do mundo todo aqui, e, agora tão implementando algumas questões quanto ao, né, por exemplo, o brasileiro que chega aqui hoje, é, no estado do Nisso Afoios, tá, possivelmente aqui também é, se você chega agora, você tem até seis meses pra tirar a carteira da, da Austrália, antigamente, você podia ficar o tempo que você quisesse, então, que acaba, vai facilitar pra quem dirige, pra quem trabalha aqui no dia a dia, porque a pessoa vai ser meio que obrigada a entender um pouco das regras de trânsito, né, porque tem gente que chega aqui, cara, né, e não sabe nada, não sabe nada, e acaba atrapalhando o trânsito, e a outra questão quanto ao seguro, é que, vocês puderam ver em outros vídeos aí, né, aqui tem Ferrari, a torte direita, aqui tem Lamborghini, aqui tem, é, McLaren, cara, se você bate num carro desse, e o seu carro, e você, você não vai ter dinheiro, uma, você tá batendo um carro desse, tá sem seguro, cara, esquece, primeira coisa que você tem que fazer, é, ir pro aeroporto, pegar o voo mais rápido, pro Brasil, ou pro país que você esteja, e ir embora, e, cara, se você bate num carro desse, sem seguro, velho, tá boa, velho, tá boa, velho, então, por favor, coloque em seguro, no carro, coloque em seguro, na moto, não arrisquem, não arrisquem, é, é dor de cabeça, caraca, vai pra lá, é dor de cabeça pro resto da vida, então, quanto que a gente paga aqui de seguro, tá, o seguro do meu carro, é, tô pagando 107 dólares por mês, semanalmente, por volta aí, de 28, 29 dólares, né, a gente faz, muitas das contas a gente faz por semana, então, é, 27, 28 dólares por semana, tem uma opção, de um seguro um pouco mais barato, mas esse é o full, aí se cobre tudo, sinistro de milhões, tá, cobre, questão do para-brisa, então, tem algumas, tem algumas, uns benefícios, e o valor menor, era por volta de 70, 80, tá, 30 dólares, cara, 30 dólares, é, que valem a pena, opa, 30 dólares, que valem a pena, outra questão, é, cara, muito furto de bike aqui, né, então, se você vem, pô, eu quero, ah, vou fazer um dinheirinho aí, só pra, me manter, não preciso trabalhar tanto, porque se você precisar trabalhar, você vai, possivelmente, ter que ir pra obra, fazer algum trabalho braçal, mais pesado, aí você fala, não, vou pegar uma bikezinha, e aqui dá pra você, dá pra você, viver, né, com o valor do Uber, Uber Eats, né, entrega de comida, vai, você vai ter uma dificuldade aí, pra renovar visto, pra fazer alguma, pra dar um rolê, comprar alguma coisa, um carro, mas, né, conheço gente que vive, fazendo Uber Eats, de, de, de bike, pô, o pessoal aqui, parece que tem uma pira, o pessoal pira, em bike, é o prazer de alguns caras aqui, né, roubar carro, casa, roubar bike, então, caso você tenha essa ideia, de fazer um Uber Eats, de bike, ou chegar aqui, dar um rolê de bike, pô, se você estiver locando a bike, né, tem empresas que locam, já veja, a possibilidade, de ter um seguro de bike, se você tá pensando em comprar, não, não fica bobeando, cara, já vê o seguro da bike, também, e, caraca, muitas vezes, a gente vê nos grupos de brasileiros aqui, brasileiros em CID, brasileiros em Melbourne, brasileiros na porra toda, ou era meu ganha-pão, ou, a minha bike, que é a bike elétrica, e levaram, e não acha, tem vez que acha, tem vez que não acha, muitas vezes não acha, então, cara, não, veja se tem, aí eu não consigo informar, porque eu nunca tive bike aqui, vou dar uma pesquisada, pra falar pra vocês, se tem ou não, mas não fica bobeando não, cara, não fica bobeando não, porque aqui, não sei, tem algo, tem algo com bike, né, eles não, não, não dá pra entender não, as ruasinhas bem pequenas aqui, cara, não sei se vocês conseguem ver aí, o ouvido desligado, pra não entrar vento, nem fazer barulho, tá, agora, estamos com, 25 graus, aqui na direita, um bowling, bowling, é tipo bote no Brasil, vou um dia filmar, deve ter algum campeonato, desse bowling aí, eu vou ver, quando tem, vou filmar essa porra aí, tá, porque é diversão dos caras também, final de semana, né, tipo um bote, bote, em Jundia era bote, será que você pega as bolas assim, você joga, né, é um pouco de, é tipo, é tipo, tá, é um pouco diferente, de bote, ó, caralho, que vai ser foda, estamos na, Linsen, Linsen, Linsen Street, Linsen Street, porra, vai ser foda aqui, velho, pessoal, tô usando, o Google, é porra, o Google Maps não joga nessas, nessas quebradas aqui, normalmente é o Waze, normalmente eu uso o Waze, tá, quando eu uso, faço Uber, o Waze normalmente mostra radar, que é, né, muito bom de se saber onde tem, agora que a gente tem que se acostumar com os lugares aqui, né, tenho noção zero de como funcionam as coisas aqui, o Waze mostra onde tem polícia, o Waze mostra onde tem, qual é a velocidade, mas eu tô usando o Google Maps, e ele me mandou pra essa bomba aqui, porra, e que lugar ruim, de entrar, que vai depois desse, vai, 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 meu amigo, foi, caralho, sei lá onde eu tô, velho, eu tô acabando de chegar na Austrália hoje, próxima esquerda aqui, opa, próxima esquerda, a Ford bonitona aqui, 40 por hora, estamos a 3 minutos, pessoal, chegando já na Bannis, pessoal, eu vou, eu vou segurar um pouco o vídeo, né, das minhas, eu ia falar my thoughts, né, o cara quer falar inglês, cara, vou segurar o vídeo pra falar um pouco, né, das minhas impressões, sobre a Melbourne, pra eu entender também, né, estamos no dia 9 de janeiro, primeira vez que eu saio assim, não, não, não fui pra City ainda, não fomos, né, possivelmente no final de semana, a gente vai dar um rolezinho, quer dizer, rolezinho nada, né, olha, fica esperto não, muito, a Luana já me deu a dica, é, ficar esperto, porque aqui tem muita ciclovia, né, por menos, né, pessoal, aqui, foi considerado, se não me engano, por 6 ou 7 anos seguidos, como a melhor cidade do mundo, para se viver, vou pesquisar também, e vou trazer informações aí, ano passado, se eu não me engano, foi em Sydney, e não é nem da Austrália, tá, considerado o mundo, de um dia aí, segundo lugar, Vars é terceiro, Itupéve em quarto, Campo Livre do Paulista em quinto, é um Porsche ali, isso que eu tô falando pra você, fica esperto não, pessoal, faça um seguro, parece que eu tô de férias, velho, sem dinheiro, meio perdidão, só que o dia daqui a pouco, acaba, né, foi, 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 quase, 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 uhul, tá, molecote, aqui tá aberto pra nós, chegamos aqui, chegamos aqui, 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 tá esperto, tá esperto aqui, foi, chegamos, 10 minutinhos, sei lá, vim falando, 10, 12 minutinhos, uma Luana falou pra mim, falei, caraca, as coisas são longe, né, que a gente tava acostumado, nos últimos dois anos, né, mercado do lado, ia a pé, 5 minutos andando, né, tinha um bannis próximo também, não mais que, não mais que 10 minutos, a gente tava vivendo bem, mas é isso, nova realidade é essa, vamos, vamos se acostumar, espero que esteja gravando, eu não sei, não consigo ver se tá gravando, vou ver agora, espero que esteja gravando, e vamos sair lá, que é a bannis e, co, 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 acho que é assim que fala, vou aprender também, tem que aprender a falar, aprender a falar os, também agora, vamos lá, a gente já não sabia, deixa eu ver se tá gravando, tá gravando, a gente já não sabia falar muito, né, em Sydney, mas agora a gente tem que aprender de novo, depois, depois, é isso pessoal, bannis, bora lá dar uma volta, seguinte, bannis aqui, tem muito disso aqui na alçada, um centro aqui, um estacionamento grande, né, aí tem ali, office works, material de escritório, pit barn, alguma coisa assim, de cachorro ali, tem até uma veterinária ali, temos mais coisa lá pro fundo, tá, mais coisa lá pro fundo, tá vendo, muito disso, muito disso, e bannis, que é o que a gente precisa, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, tem uma noção mais ou menos, de onde eu preciso ir, mas, o pessoal que trabalha aí, todo mundo que trabalha, tá aqui, por categoria de material, vidro de exemplos, inside of home, lifestyle and garden, e vamos lá, se tiver qualquer dúvida, já fala, né, guarda o nome, para ver a também de coisa, bora lá, tá cheio aqui, pô, tá cheio aqui, eu não sei, eu não sei no Brasil, tá, mas aqui, aqui todos os, todos os corredores são padrão, em todos os lugares que você for, todas as bannis grandes, temos bannis menores, que não seguem, né, então, colocam onde der, as bannis maiores, seguem o padrão de, de corredor, tá aqui, essa aqui, rápido, caraca, 20 fila, 11 fila, e agora, e tá uma corrente, né, mais fácil, pô, 13 fila, porra, 5 metros, caraca, isso aqui dá para fazer os dois, acho que eu vou mandar um desse, é, vai um desse, pô, isso aqui quebra, e já era, aqui não, duas malas, vou passar pelas duas malas aqui, e colocar na parte de cima, e um cadeado, cadeado bom, ou, 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 uma corrente, essa aqui, tá com 28 fila, não, deve ter mais barato, mas, esse aqui é bom também, 23, 10 fila, 5, 5, essa aqui, essa aqui, 17, segurança, com a sua casa, a partir de, aqui não, 57, isso aqui é, campainha, caraca, caraca, 5, ó, pessoal, não sei, perdido aqui, Vou pegar esse, esse com certeza Cadê a água 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 de 100 pila 77 Caraca, velho Isso aqui é só real 120, ah não, aqui é o kit, ok Kit, ok Também é diferentão aqui Aqui, observa isso aqui Desc A mesa Boa, velho 9 aqui lá 13 Aquele de 9 atende, né Esse de 9 atende Não, mas pô, é bem Bem bosta, né Caraca, gente Não precisa nem falar Tô perdido aqui Perdido É, pode ser Vou pegar aqui lá, né Ou Enfim Não dá se tá muito menor, né 10 kg 10 kg Que dá Esquida Com medo de não dar Vai, vai dar Vai, vai dar É isso pessoal O material de Tudo Tem tudo aqui Só pra vocês aqui um pouco Bunnings Isso aqui É, deixa eu achar Marcos de lavar Lava prato Lava prato 400 pila 535 pila Ah, tem que comprar um rodinho Rodinho, rodinho Filha 18 conto a pila Pacotinho com 20 Tem um rodinho É por aqui, né Onde tem vassoura Pelo jeito não é que não Pessoal, mais uma vez Nunca Nunca é demais Reforçar, né Por favor Me ajuda A chegar a mil inscritos No final de janeiro E me ajudem A chegar a 10 mil inscritos Até o final de dezembro Por favor Me ajudem Preciso de vocês Nunca pedi nada Nunca pedi nada Pra vocês Cadê, cadê Bubble wrap Piso 35 34 e 56 Per CTN 1 metro quadrado Deve ser, sei lá Aí Isso aqui é o Shopping center Quem gosta de fazer reforma Tá louco Tem de tudo Só não tem o rodinho Que eu preciso Tá por aqui Sentindo que tá Chegamos, chegamos Chegamos, chegamos Aqui, aqui Ó Aí Todinha Já vim na mão da mãe Aqui Já vim na mão dela Mas isso aqui Não é rodinho Não, porra Pegou o último Não, tem algum lugar aqui Caralho Caralho Porque é muito grande Deixa eu ver É uma bosta É uma bosta É uma bosta É barato É isso Não tem outro menor Não Menorzinho Pra pia É mais barato É uma bosta É isso É isso Que vocês gostariam De ver aqui no canal Que vocês gostariam de carro O pessoal vai de carro né Não nos meus vídeos Eu também acompanho bastante o pessoal Que faz conteúdo Não só eu Mas o pessoal que está chegando Outros criadores de conteúdo Brasileiros De outros países Eu sigo o pessoal Para saber o que o pessoal está falando E seguir também né Que dá a view Que o pessoal está perguntando Nos outros canais Pode ser que seja uma dúvida Que eu também possa responder né E o pessoal gosta de carro Então tem meu trabalho Que em breve eu estarei retornando Mas preço de carro mais específico né Eu vou Vou dar uma atenção em breve Para isso aí E vou Uma loja de carro Ver se eu consigo ir Uma loja pica de carro Uma loja grande aí Porsche Mercedes aí E tentar fazer algum vídeo Vamos ver se Vamos ver como funciona né Hoje em dia Não é para comprar Quem sabe no futuro A gente não compra aí Alguma coisa Microfilo Arara para secar a roupa Pessoal Vai finalizar agora Esse vídeo Porque O espaço O espaço do celular Está acabando Então é isso Tiago on Tiago on Tiago on Tiago on Tiago on Keep watching E me ajude A chegar Mil inscritos Até o final de janeiro E a 10 mil inscritos Até o final de dezembro A partir de janeiro Será um salto De 10 vezes E conto com a sua ajuda Tiago on A partir de janeiro Até o final de janeiro Até o final de janeiro